Glorifica Ele nesta noite Antiona, Lord, nós levantamos as mãos para o ensino E nos abençamos o nome de seu amado Porque você merece a glória Antiona, Lord, nós levantamos as mãos para o ensino E nos abençamos o nome de seu amado Porque você é grande Você é a miracle, so grande There is no one else like you There is no one else like you Porque você é a miracle There is no one else like you, Lord There is no one else like you Digno de glória E te ora Levantemos nós E nos abençamos o nome de seu amado E nos abençamos o nome de seu amado E nos abençamos o nome de seu amado E nos abençamos o nome de sua amado E nos abençamos o nome deus e amado Não há outro lado, não há outro lado Show a frente, show do miracle It is no body, no body, no body Oh Jesus, te amamos tua Cause you are great, you don't need a call So great, there is no one else like you, Lord Jesus There is no one else like you Cause you are great, you don't need a call So great, there is no body Oh come on, you don't need a call So great, you don't need a call So great, there is no one else like you, Lord Jesus You can be a whole, there is no one else like you, Lord There is no one else like you, Lord And I am like you, Lord Like you, Lord There is no one else like you, Lord There is no one else like you, Lord Love Ofereço uma grande salva de palmas Aleluia